Música Eu zoei, falei que o Gerardo tá gordo Falei que o Gerardo tá gordo Aprecha aí, gente Gordou um pouco Tá bem, professor Tá bem, cuidado Isso que é importante Acabamos de formar um trio por aqui Gerardo, Júlio e Rafaela Estão ao vivo aqui, certinhos Com vocês, ao vivo no 981 Aqui na Festoc, exatamente aqui Quem sabe faz ao vivo Na feira também Música Oi gente Olha que espantadas Música 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 Já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta um tapete de bem-vindo E na janela aguinha por beija-flor Nós estamos tentando a retrata com foto do primeiro beijo Na sala aquele cartete que você regostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Eu e seu Eu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente da gente tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal E a Mega Sena Meu prêmio ideal É você É você Galera o som tá rolando ao vivo aqui na Pestoque Isso aqui você vai ver isso e muito mais aqui nesse 3098 FM Os artistas que passam pela 98 passam aqui também na Pestoque Vamos acompanhar um pouquinho mais Júlia Rafaela e o som do Gerardo no violão As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente da gente tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal E a Mega Sena Meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente da gente tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza É sentimento Não faz mal E a Mega Sena Meu prêmio ideal É você 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 Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Beleza Mas além disso Onde é que o pessoal pode encontrar você na rede social de rádio Olha aí Faz vendo o seu jabai De rádio e camargo Arroba De rádio e camargo Instagram De rádio e camargo Facebook Entra lá Não tem erro Galera Vai lá Vai lá Vocês Como é que o pessoal segue vocês também Instagram Facebook Júlia Rafaela Facebook Júlia Rafaela O site é Júlia Rafaela www.com.br Segue lá Gente Vamos lá Seguir a gente Vai lá 98 FM Júlia Rafaela E de rádio Aqui no estande da rádio Vou mostrar mais um pouquinho Para vocês Ah Vocês acham que a playback Igual a um brentano Não Não é não Música ao vivo Em Marano Na belice Ao vivo A galera Fazendo bonita Ela cantam super bem Super bem Ainda bem que tem gente bonita Que canta bem aqui Vocês e elas Olha só Mais um pouquinho Para vocês Júlia Rafaela E de rádio Vamos lá O som do sol sim Tá parecendo não Na hora de amar Reclama do cachorro Suas rimas não combinam Com a poesia Tão fria Você me ganhou De um jeito Tão confuso Foi tão envolvente Foi sem perceber Eu acho que a gente Se entregou tão cedo Eu tô com medo Você diz que ama as rosas Mas sem medo de espinho Machucar você Você diz que ama o vento Mas fecha a janela Pra ele não bater Você diz que ama a chuva Mas quando ela cai Tenta se esconder E é diz que eu tenho medo Você sempre diz Eu amo você Eu amo você E o som do céu sim Tá parecendo não Na hora de amar Reclama do colchão Suas rimas não combinam Com a poesia Tão fria Você me ganhou De um jeito tão confuso Foi tão envolvente Foi sem perceber Eu acho que a gente Se entregou tão cedo Eu tô com medo Você diz que ama as rosas Mas sem medo de espinho Machucar você Você diz que ama o vento Mas fecha a janela Pra ele não bater Você diz que ama a chuva Mas quando ela cai Tentar se esconder E é diz que eu tenho medo Você sempre diz Estou rolando ao vivo aqui Agora são seis e cinquenta e oito da noite Quase sete da noite Abrimos a pessoa aqui Olha, canta muito bem, né, Lucas? Canta bem pra caramba, ó, galera Aqui no estande da 98 FM Na Pestote, tá? Pertinho da praça de alimentação Do lado, os móveis aqui, tá? Você tem a galera da 98 Estande E o pessoal cantando bem, muito bem, né? Júlia e Rafaeles de rádio ao vivo Muito bem, daqui a pouquinho A gente volta com muito mais músicas pra vocês Vem pra Pestote Vem pro estande da 98 também Você ao vivo aqui A gente espera você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau